Aleluia! Pegue na mão de seu irmão da direita e da esquerda aí e diga assim pra ele, quando eu pego na mão de alguém algo poderoso é liberado eu digo pra você que a partir de hoje você vai administrar abundância acabou o tempo de escassez na sua vida Aleluia! Diga pra ele aperto na sua vida só vai ser aperto de mão então aperta a mão dele e dá um abraço nele até ele dizer ai obrigado, Saletinha foi a gente que ministra mais Aleluia! Aleluia! Glória a Deus Então, o pastor Tadeu ele fez a apresentação do REMA nós vamos ter uma uma parte falando sobre vida de prosperidade diga comigo, vida de prosperidade essa é uma aula poderosa onde abre os olhos de muita gente inclusive o nosso e quando eu fiz o REMA foi em 1994 onde tivemos a grande conhecimento dessa palavra e a nossa vida mudou completamente de lá pra cá a nossa vida só vem melhorando e só tá melhorando e vai melhorar cada dia mais e você sabe, amado que a influência dessa palavra contagia tudo que tá ao nosso redor quando você não sabe você sofre mas no dia que você souber quem você é acabou o teu sofrimento acabou desgraça na sua vida acabou desgraça na sua casa ei, eu vejo uma nuvem de glória entrando dentro da sua casa mudando a atmosfera de coisas que você precisa que aconteçam vamos orar, queridos? eu queria que você se concentrasse e pudesse receber do que vai acontecer hoje aqui não só informações mas também você vai sair com o resultado dessa palavra sabe, queridos eu declaro que ainda hoje à noite você vai receber uma boa notícia amém? pai, obrigado pela revelação da sua palavra obrigado por essa noite maravilhosa obrigado por aprender mais e mais do que o Senhor tem ensinado pra nós obrigado pelo Espírito da verdade que habita dentro de nós obrigado pelo Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu, pai eu declaro todos os olhos que estão aqui nessa noite sendo abertos pelo poder e pela unção da sua palavra todas as pessoas que estão aqui vão sair daqui impactado pelo teu Espírito no nome do Senhor Jesus diga amém abra sua Bíblia em Mateus Mateus 6 esse é um assunto muito interessante muito importante e como o diabo tem se levantado para bater de frente a esse tema uma chamada prosperidade vida de prosperidade eu sei que existe um exagero de um lado existe de outro mas nós temos o equilíbrio da palavra de Deus deixa eu fazer uma pergunta para vocês prosperidade coloca você para cima ou para baixo? para cima então diga prosperidade é de Deus então o diabo sempre vai tentar fazer coisas para que você não entenda sobre o que é prosperidade geralmente o mundo ensina ou a religiosidade ensina que prosperidade é dinheiro dinheiro é uma consequência daquilo que você é por dentro você é próspero por dentro você vai ser próspero por fora se você é abençoado por dentro você é abençoado por fora primeiro você recebe dentro para depois receber por fora dinheiro amado ele não pode classificar a sua vida se você basear sua vida em dinheiro ela vai determinar o estilo de vida que você vai ter sua vida é baseada na palavra de Deus é essa palavra que faz algo tremendo sobre a sua vida aonde você chegar amado o que tiver ruim vai ter que ficar bom aleluia diga para você irmão você está do lado de uma pessoa de sucesso aleluia Mateus 6 versículo 33 ele diz assim buscai pois em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas diga serão acrescentadas todas as coisas serão acrescentadas a primeira coisa para que você possa entender o que é uma vida de prosperidade primeiro você precisa nascer de novo a prosperidade bíblica é diferente da prosperidade secular a prosperidade da palavra de Deus é algo permanente na sua vida quando você busca Deus em primeiro lugar estas coisas que coisas se você ler o texto todo você vai perceber que Jesus vem falando para eles que eles não devem estar ansiosos pelo comer pelo beber e pelo vestir a primeira coisa nossa é conhecer a palavra de Deus é mergulhar no que a palavra de Deus diz se você conhecer a justiça de Deus o reino de Deus essas coisas vos serão acrescentadas eu te digo sobrará e não faltará mais na sua vida tem uma coisa amado que é bem interessante no nosso meio ou nas pessoas que acontecem muito dentro eu acredito muito mais em nossa cidade em nossa Campina Grande as pessoas cristãs ou as pessoas que se dizem ser crente ou as pessoas que estão na igreja elas ficam felizes quando você busca o Senhor você está crescendo em Deus as pessoas admiram você o quanto você está crescendo no lado espiritual mas tem pessoas amadas que elas ficam com raiva porque você está crescendo no lado financeiro nos seus bens materiais rapaz o tanto que Deus quer te abençoar ou que Deus está te abençoando no lado espiritual Ele também vai fazer no lado físico da sua vida você está aqui comigo amados? se você tem raiva de uma pessoa porque ela está crescendo financeiramente você percebe que tem gente que ela fica desconfiada porque você está prosperando rapaz ele agora está de carro novo está de casa nova está andando mais alinhado está viajando para outro país tem gente que fica com raiva porque você está crescendo e amados eu aprendi algumas coisas erradas com pessoas erradas em ambientes errados sabe que pessoas do mundo elas dizem que não tem dinheiro para ninguém pedir ela emprestada sabe que tem pessoas amados que não dizem que é próspero para ninguém estar sabendo o que essa pessoa tem eu te digo amados o que Deus te deu ninguém vai roubar ninguém vai pegar no que é seu você pode ouvir um amém nesse lugar? então tem alguns crentes que eles ficam com raiva eles ficam alegres porque você está prosperando no lado espiritual na tua vida espiritual na comunhão com Deus talvez você está ministrando em algum lugar as pessoas dizem rapaz que palavra abençoada dessa pessoa como esse homem é abençoado como essa mulher é abençoada mas se ela essa pessoa ganhar um carro zero alguém fica já desconfiado de você deixa eu falar uma coisa para você se você quiser anotar você precisa se alegrar com aqueles que prosperam posso ouvir um amém? se você não se alegra com aquelas pessoas que estão prosperando você não está classificado para prosperar ou não está apto para prosperar quanto mais você desejar a prosperidade dos outros mais vai aumentar na sua vida ah, 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 ah dê uma risada para o seu irmão diga assim ah, 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 ah eu estou alegre com o teu crescimento irmão eu declaro amado para cada um de vocês que ninguém tem ideia do que vai acontecer com você ainda esse ano para você que está na internet me assistindo agora na sua sala aonde você estiver assistindo esse culto hoje à noite ou essa aula sua vida vai melhorar uhul abra lá em Jeremias eu estou falando um dos tópicos da nossa aula vida de prosperidade que é o plano original de Deus para nossas vidas quando Deus criou os céus e a terra quando Deus fez o mundo ele fez sem faltar nada nunca na terra vai faltar água comida não vai faltar nada para o ser humano por que está faltando? porque os homens estão prendendo o que é das pessoas era para todo mundo na face da terra serem pessoas prósperas em todas as áreas mas o pecado roubou isso aí agora quando você entrega a sua vida a Jesus em 2 Coríntios 5, 17 aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo na sua vida você vai entrar no plano de Deus o plano de Deus para a sua vida é boa medida recalcada sacudida e transbordante nós vamos ver algo bem interessante aqui por que está faltando ei o teu suprimento não vem só do natural por que vem do natural? porque primeiro chegou no espiritual uau as coisas naturais irão se manifestar na sua vida porque primeiro chegou no reino espiritual por isso que ele diz buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas para vocês ei muitas bênçãos vão perseguir você nesses dias quando você está tão conectado com Deus você não vai andar mais preocupado o seu dever é quando faltar feira ou faltar qualquer coisa quando as coisas não estiverem tão bem na sua vida uma das formas de atrair as coisas é fazer isso ha 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 jeremias 29 versículo 11 diz assim pois eu sei os planos que tenho para vós diz o senhor plano de paz e não de que? para vos dar uma esperança e um futuro seu futuro é glorioso nosso futuro é glorioso tem algo que já está preparado para o teu futuro que você pode trazer de lá para cá vá lá em Judas perdão terceira de João abra em terceira de João você que está aqui pela primeira vez conhecendo a nossa aula eu quero dizer para você tem uma vida melhor para você tem algo muito bom para acontecer na sua vida Deus não planejou para você viver só pagando conta e chorando desesperado sem saber o que vai fazer se você perguntar uma pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus ou que não reconhece a palavra de Deus o que você pensa daqui a cinco anos o que você pensa que vai acontecer com você daqui a um ano quem não entende a palavra ou não nasceu de novo ele diz eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã mas se você perguntar a qualquer uma das pessoas da fé hoje à noite que já tem a palavra no seu espírito daqui a cinco anos o que vai acontecer com você você vai dizer para ela daqui a cinco anos eu já tenho rodado o país inteiro o mundo inteiro vou pregar a palavra de Deus vou fazer coisas extraordinárias eu sei que Deus tem coisas grandiosas para mim e antes de eu morrer que eu não acredito que vou morrer porque nós vamos ser arrebatados quem crê no arrebatamento aqui? uau! vai acontecer algo extraordinário na sua vida porque você não é peru amado para morrer na vespa do milagre vai ter que desfrutar do seu milagre ou levanta sua mão e diga eu vou desfrutar do meu milagre é injusto você orar orar declarar declarar e acontecer com muita gente e não acontecer com você vai ter que acontecer uhul terceira de João dois ele diz João disse assim amados desejo que te vá bem desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma diga todas as coisas o que é que João estava dizendo eu sei que está na bíblia aqui mas esse cara que falou quem era João para falar uma coisa dessa você sabe que João era o discípulo amado de Jesus você sabe que João teve a revelação do livro de Apocalipse você sabe que João ele fez essa declaração pelo Espírito diga pelo Espírito pelo Espírito desejo que você vá bem em todas as áreas da sua vida assim como vai bem a sua alma amados a religiosidade ensina que você deve ser só próspero no Espírito e amados a palavra ensina que você tem que ser próspero no Espírito na sua alma e no seu corpo eu amaldiçoo todo caroço na sua vida eu amaldiçoo toda doença no seu corpo eu amaldiçoo todo câncer que vier sobre a sua vida não vai tocar ou o seu sangue está lavado pelo sangue do cordeiro ou doença de velho não vai pegar você você vai ter seus melhores dias da sua vida uma mente abençoada uma mente próspera tudo que você fizer não importa a sua idade vai dar certo aleluia uau salmos ei acabou o tempo de miséria na sua casa acabou o tempo de miséria na sua vida você sabia amados que até quando as portas fecham tem um propósito bom até o que der errado é maravilhoso porque deu errado porque o errado vai virar o certo na nossa vida ninguém ninguém em Campina Grande ou na face do mundo tem ideia do que vai acontecer com você é por isso que é tanta pancada na sua vida é por isso que é tanta coisa que se levanta na sua vida mas algo glorioso vai acontecer na sua vida levanta suas mãos diga eu sou muito abençoado diga isso levanta suas mãos mesmo levanta sua voz diga eu sou muito abençoado eu sou próspero eu sou ungido as coisas que estão guardadas elas vem elas elas irão aparecer pra mim uma coisa eu aprendi eu estava só dar esse exemplo aqui mas nós vamos ler aqui a palavra eu estava no aeroporto pra ir pra África e o senhor disse olha aquele avião olha o estacionamento aí eu fiquei olhando todos os aviões pastor Tadeu e chegava um com 30 minutos saia outro saia com uma hora outros com duas horas e o nosso avião passou mais de 4 horas muito mais de 4 horas pra abastecer e colocar as coisas depois a gente partiu pra África passamos a noite toda viajando 10 horas foram acho que foram 10 horas de viagem pra chegar na África e nós chegamos lá e depois eu perguntando ao Espírito Santo eu não entendi porque você falou tanto sobre aquilo ali eu queria entender sobre isso ele disse a mesma coisa que você viu lá é o que vai acontecer na sua vida e na vida do meu povo daqueles que estão crendo na minha palavra tem pessoas que chegam e abastecem avião que chega e abastece e vai embora outros uma hora outros duas horas depois e assim vai mas eu quero mostrar pra você que o avião que você foi ele gastou mais tempo abastecendo e o que eu posso aprender com isso tem coisa que acontece com pessoas rapidamente as vezes com você está demorando demais mas sabe por que está demorando porque está abastecendo ei quanto mais demora mais longe você vai aleluia fala pra você irmão eu vou muito longe senhor porque está demorando tanto aguarda descansa porque quando vir irmão vai ser uma enxurrada olha o que o salmista diz aqui olha salmo 35 versículo 27 cante alegremente e alegre-se não cante e alegre-se os que amam a minha justiça diga continuamente o senhor que se deleita na prosperidade do seu servo seja engrandecido diga comigo diga sempre o senhor que se deleita na prosperidade do seu servo eu tirei o nome servo e coloquei Abraão Deus se alega com a prosperidade de Abraão coloque seu nome aí diga Deus se alegra com a prosperidade de Abraão diga sempre olha o que a Bíblia diz diga sempre não importa o que esteja acontecendo diga todos os dias eu sou abençoado eu sou próspero tudo dá certo pra mim aonde eu chego as coisas abrem pra mim as portas se abrem você precisa entender amado que a maior riqueza que Deus colocou na sua vida é a boca poder de morte e vida estar na sua boca você não tem dinheiro porque fica dizendo que não tem você não vem pra uma conferência porque você diz eu não sei se eu tenho dinheiro pra ir pra conferência não mude isso diga todas as vezes que você for pra uma conferência ou qualquer lugar ou vai fazer o rema diga eu já me vejo lá eu vou estar sentado naquela cadeira eu vou estar com meu caderno eu vou fazer o rema e se alguém falar mas você não tem dinheiro quem disse a você que eu não tenho dinheiro dinheiro está na sua boca hahaha a Bíblia diz que Deus enche de bem a nossa boca os bens estão na sua boca você declara você vai ter tudo na sua vida é determinado pelo que você está falando você é que governa o ambiente você governa a atmosfera o que você vai ver daqui pra o final do ano na sua vida é aquilo que você declara ele diz cante e alegre-se os que amam a minha justiça isso é favorecimento diga continuamente diga sempre independente de você ter ou não diga sempre eu tenho Deus se alegra com a minha prosperidade uau diga pro seu irmão tá chegando uma notícia boa pra você hoje à noite abra aí Marcos Marcos eu paraliso na autoridade do nome de Jesus todos os telefonemas de cobrança machucando você o 011 que liga pra você esculhambando com você você vai sair dessa situação não vou dizer não você vai sair dessa situação ah pastor mas essa pessoa merece porque passou o cartão não teve equilíbrio a partir de hoje o Espírito Santo vai te ajudar a ter equilíbrio e você vai sair dessas dívidas aleluia amados primeira coisa como você paga conta não é com dinheiro é rindo quando você começar a rir naquele quarto e dançar já está pago já está pago e dançando de repente alguma coisa vai acontecer eu digo porque já aconteceu comigo pegava as contas jogava no chão de casa deixava todas espalhadas elas olhando pra mim rindo da minha cara e o Senhor disse comece a ver o carimbo lá daquela loteria onde você vai pagar ou do banco aquele carimbo que fica lá embaixo pago e eu comecei a visualizar e desenhei o nome pago 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 e sabe uma coisa esqueci adorei exaltei dancei poucos dias depois eu fui olhar o caderno que tinha lá umas coisas uma caixa que a Nesca fez só das contas quando eu fui olhar meu Deus está tudo pago depois eu comecei a vibrar e mostrando para o diabo aqui Satanás aqui diabo tudo pago tem coisas que se levantam outros desafios se levantam mas eu comecei a pensar se há um ano dois três quatro dez anos atrás eu saí daquela conta vou sair dessa aleluia amados uma coisa é certa você não pode perder o foco com Deus quanto mais bate em você quanto mais fala mal de você quanto mais critica você mas você vai dar a volta por cima só quem crê comigo faça assim sabe o que Deus vai fazer na minha vida fala sabe o que Deus vai fazer na minha vida ainda esse ano é isso aqui você não a sua família o povo não vai saber como mas vai ter uma mudança ei eu declaro vai ter mudança vai ter mudança vai ter mudança Marcos 4 versículo 24 então lhe disse atendei ao que ides e ouvi com a medida com que medides vos medirão a voz e vos será ainda acrescentado diga será acrescentado atendei ao que ouvi o que você está ouvindo fique atento o que você está ouvindo você está me ouvindo vocês estão olhando para mim preste atenção olhe para mim olhe os meus olhos preste atenção cuidado com aquilo que você está ouvindo o que você ouve daqui a pouco se você tiver cuidado você vai estar falando igual eles estão falando preste atenção no que você está ouvindo é fácil detectar uma pessoa falsa é fácil detectar uma pessoa que não está crendo na palavra é fácil detectar uma pessoa amada quando ela fala mal de você ou qualquer outro espírito que não seja o espírito de Deus você vai ver amada no que ela está falando logo logo ela vai botar para fora aquilo que ela está ouvindo demais e se você ouvir sobre fé fé vai aumentar em você você vai passar sete dias ouvindo que você é próspero que você é próspero que você é abençoado que Deus já te abençoou com toda sorte de bênção aonde você colocar seu pé você é abençoado você entra você é abençoado você sai você é abençoado e você é abençoado em cima embaixo à direita à esquerda na frente e atrás por todos os lados irmãos eu não acredito depois de sete dias você ainda dizer eu não sou nada eu sou um verbo eu não tenho não amados você vai refletir quem ele é dentro de você uau outro versículo que eu quero te dar você abra aí abra aí eu vou só mostrar eu não ia mostrar ia só falar mas abra aí Gênesis 3 você lembra que quando Adão caiu Deus chegou para ele Gênesis 3 versículo 11 perguntou Deus quem te mostrou quem te mostrou que estava nos comeste da árvore que eu te ordenei para não comeste olha que coisa interessante Deus todo dia ia conversar com Adão todo dia ia conversar com Adão qual era a conversa de Deus com Adão o que é que Deus conversava com Adão o que é que Deus falava para Adão todos os dias Deus estava conversando com Adão mas um dia Deus chegou e Adão teve outra conversa quem Adão estava ouvindo agora até Adão até esse dia Adão nunca tinha percebido que estava nu Adão ouviu quem para dizer que ele estava nu que ele perdeu as coisas que ele teve medo se ele não tinha medo antes não sabe nem o que era medo então ele começou a ouvir outra voz ele começou a ouvir outra coisa que não era de Deus então você nunca vai ouvir Deus dizendo para você meu filho tenha medo meu filho economize esse mês porque o outro mês eu não sei se vai dar você nunca vai ouvir Deus dizer isso ele diz meu filho o que eu tenho para você é boa medida recalcada sacudida e transbordante eu sou o teu pastor e nada 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 vai faltar para você vai lá para o salmos salmo primeiro sua casa haverá abundância haverá abundância na sua família agora agora é importante uma coisa o que você está ouvindo a temperatura de uma igreja a temperatura de um grupo a temperatura de pessoas você percebe pelo que ela está ouvindo o que é que você vem ouvindo nesses últimos dias por exemplo porque tem algumas pessoas que estão com medo do vírus porque estão ouvindo estão ouvindo está chegando chegou em João Pessoa chegou em tal lugar está atacando a gente não tem ideia do que está acontecendo é maior do que o que eles estão falando amados o maior está dentro de você rapaz o maior está dentro de você para de escutar o que a televisão diz para de escutar o que o mundo está dizendo ei nós estamos em outro mundo a bagaceira vai ter no mundo mas na igreja só vai ter vitória milagres provisão livramento o negócio é você vir para debaixo do guarda-chuva de Deus a palavra diz que a riqueza do ímpio vai vir para o justo vai sobrar para você bata na perna de seu irmão diga aí crente vai sobrar para você vai sobrar milagres para você vai sobrar provisão para você vai vir do norte do sul do leste do oeste vai chegar irmão para de ouvir credulidade para de ouvir o que eles estão dizendo tu soube tu está sabendo tu não tem ideia cuidado cuidado não aperta mais a mão de ninguém não abraça mais ninguém porque o vírus está demais amado o que você sabe sobre justiça de Deus o sangue de Jesus está sobre você a falta de confiança é o ponto principal de que as pessoas não estão crendo na palavra porque amado se Jesus entrou no inferno você cheio do Espírito você pode ir lá também e arrancar o que é seu Jesus foi no inferno e arrancou a chave de Satanás e ele disse uma coisa bem interessante para o diabo e todos os demônios os estudos dizem aí que tem tem sete bilhões de pessoas na face da terra são sete bilhões tem algumas pessoas uma pessoa pode ter até 18 20 até 30 mil demônios uma pessoa pode carregar isso só uma pessoa imagina a quantidade de demônios que tem agora eu pergunto para você quando Jesus chegou no inferno tomou a chave de Satanás o que foi que ele disse todo poder é me dado no céu na terra e debaixo da terra aí o que é que ele disse mais deixa eu dizer uma coisa para você diabo e toda essa carrada de demônios deixa eu dizer uma coisa para você Lucas 10 19 eis que eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões escuta serpentes e escorpiões duas classes de demônios e todo o poder todo o diabo e eu vou dar àqueles que estiver lá em Campina Grande ou lá na internet eu já sabia que ia ter internet aqueles que crer na minha palavra e receber a minha palavra eles estes sinais vão acompanhar a todos que crer na minha palavra vão pisar no diabo e porão as mãos sobre os enfermos e nenhum mal você só não é crer se não quiser você só não é crer se não quiser mas você pode pisar na cabeça do diabo e dizer quem manda aqui sou eu uau Jesus disse o poder que eu tenho eu vou dar àqueles que creem quem crer na minha palavra e obedecer a minha palavra vai pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nenhum mal nenhum mal lhe sucederá aí puxou o salmo 91 e diz mil cairão ao seu lado dez mil a sua direita mas tu sua luta não é com pessoa é com atmosfera espiritual solte solte que já foi liberado no reino do espírito solte o que é meu aí o diabo disse ei não é assim não Jesus disse é quem crer a autoridade que eu tenho eu transfiro para os crentes para quem crer na minha palavra e eles vão fazer obras maiores do que eu fiz e eles vão pisar em qualquer área sua o diabo disse então eu vou fazer uma coisa Jesus disse o que é que você vai fazer eu vou fazer algo eu vou mentir para eles Jesus disse tudo bem eu vou dizer que eles são pobres que são verme que são fracassados que não tem família de sucesso tudo que faz der errado que eles ninguém ama eles que eles vão para a igreja fazem as coisas tudo certinho e nada funciona Jesus disse você pode fazer isso porque você é mentiroso mas uma coisa eu quero dizer para você num fio de cabelo deles para os que tem para os que não tem você não vai tocar bata na perna de seu irmão diga ele não pode tocar em você rapaz salmo salmo primeiro vamos lá bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores sai de perto desse povo irmão sai de perto dessas pessoas irmãos quem pode levantar a mão diga assim ei cola em mim que tu prospera diga isso aí cola em mim que tudo vai dar certo para você diga isso para ele se você andar com a pessoa certa tudo vai dar certo para você você tem que estar no lugar certo as pessoas dizem por que a maldição não pega você você não tem noção de quem está cercando a minha vida o pastor Tadeu falou eu e minha casa serviremos ao senhor talvez tenha gente bebendo ainda dentro da sua casa talvez tenha gente fumando ainda mas amado o que você está declarando um dia você vai ver essa pessoa com a bíblia aqui na igreja eu aprendi uma coisa quem dá muito trabalho vai servir muito ao senhor quem é o pior da família um dia vai estar servindo ao senhor ou no diaconato ou vai ter chamada pastoral ou vai fazer alguma coisa tem muita gente aqui que já bateu no peito e disse assim eu nunca vou ser crente tem gente aqui que diz que tinha ódio de igreja que todo pastor é ladrão e nunca entrava na igreja onde é que tu está hoje benção? o que é que tu está fazendo na igreja hoje benção? uau fala para o seu irmão Jeová vai te pegar hoje camarada deteronômico muita gente chamou a gente de besta o povo besta esse povo fica indo para a igreja dando glória a Deus aleluia levando dinheiro para pastor deteronômico 30 eu não sei nem como é que está o meu tempo aí pastorzão mas ainda eu tenho três versículos eu vou passar para vocês 30 versículo 15 acharam? vê hoje te proponho a vida e o bem a morte e o mal pois se hoje te ordeno que ames o Senhor o teu Deus andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos estatutos e leis então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passa a possuir uau eu te proponho hoje diga é hoje você veja que isso foi no Velho Testamento na Velha Aliança na Nova Aliança Ele já fez isso com você eu proponho hoje para você a vida e o bem a morte e o mal quem escolhe? quem é que vai escolher? as suas escolhas determinam o teu futuro suas escolhas determinam a sua atitude determina a sua altitude é você que toma essa decisão ô irmão ore por mim que eu estou muito apertado a gente pode orar pode dar uma geral e o irmão continua apertado por quê? continua falando e ouvindo pessoas erradas ouvindo que está apertado ouvindo que não dá esse mês ouvindo e falando eu acho que eu nasci para ser desse jeito não você nasceu para ser abençoado você nasceu para ser abençoado vai lá em Efésios Efésios oh aleluia acabou o tempo ruim na sua vida ah mas pastor está gostoso está um ambiente bom palavra muito boa mas você não tem noção do que está acontecendo comigo não tem noção do que está acontecendo lá em casa amados nem quero ter porque se você ficar olhando para coisa ruim coisa ruim pega sabia amados para a nhaca de satanás de pobreza sair você tem que se associar com o rei dos reis com pessoas grandes se você fica perto de gente grande você fica grande se você fica perto de mentalidade grande ela vai puxar você também para ter uma mentalidade grande você não pode ter uma mentalidade de galinha andando com águia e eu digo uma coisa para vocês todos que estão aqui são águias você nasceu para ser grande cada um de nós passamos por grandes desafios e essas coisas elas se levantam para você para promover você é por isso que você apanha tanto sofre tanto passa por tantas coisas porque o sofrimento gera um caráter as angústias o sofrimento ela gera um caráter em você uma personalidade em você por isso que você não tem que estar orando o Senhor me livra me livra não deixa eu entrar na fornalha entra lá dentro o Senhor está com você tem coisas que você tem que passar para deixar de ser mole para deixar de depender dos outros esse negócio tem que parar com isso irmão bota meu nome no caderninho vou orar pela minha vida para as coisas que você sabe porque tu não ora cabeção perdão perdão porque tu não ora porque tu não declara fica esperando amado se você abrir a boca o diabo apanha fala para o seu irmão abra tua boca crente declara a palavra crente amanhã algo bom vai acontecer na sua vida a porta que está fechada vai se abrir para você amado se no natural quando a chuva vem as coisas mudam imagina no espírito você está me ouvindo quando a chuva vem o que é que sai da terra cururu aqui é cururu não sei em outro lugar estou na internet sapo sai gia sai mosquito aparece porque a chuva chegou vibra vem de todos os lugares porque a chuva chegou essas coisas saíram agora eu pergunto na atmosfera espiritual quando você dança se alegra profetiza declara a palavra de fé que a chuva do espírito cai o que é que vai se aparecer na sua vida fala para você irmão benção sem medidas agora amados existem etapas para que a prosperidade lhe acompanhe tem que tirar da sua mente que prosperidade são bens materiais são uma consequência quando você é tão próximo por dentro você não está nem aí para seu carro aí você vai amar mais a sua esposa do que o carro você vai zelar ela mais do que você lambe seu carro ou sua moto seu celular você vai diminuir mais a atenção do celular e vai dar mais atenção à família porque a prosperidade está aqui uau você tem prazer em orar com sua família em orar pela alimentação e agradecer a Deus amor o que é que tem hoje só tem arroz e ovo uau vou tirar o arroz cuscuz amado cuscuz com cuscuz é bom imagina quantas coisas então você é tão próspero que nenhuma comida tira a sua paz você vai para a casa do irmão vê a casa do irmão muito chique isso não tira a sua paz você não sai lá doente machucado meu Deus minha casa não tem um móvel daquele não tem um sofá daquele meu Deus ah meu Deus se eu tivesse uma casa dessa amado você tem algo poderoso dentro de você se você amar o Senhor acima de todas as coisas amado Deus pode pegar essa família mandar para outro lugar melhor e falar assim você quer morar na minha casa qual é o problema de um rico chegar e dar um milhão para você ainda esse mês ei eu estou eu estou já morrendo vou partir daqui a 15 dias eu vou transferir minha riqueza para você e aí então diga para o seu irmão você não tem ideia benção diga do que pode acontecer na sua vida ainda este ano não agora vamos dizer para o diabo ouvir diabo você não tem ideia do que Deus vai fazer na minha vida este ano é aleluia se alegre irmão se alegre com o crescimento do seu irmão não fica com aquele aquela aquele espírito maligo quando vê o irmão com o carro eita benção que benção tu está prosperando não é mas por dentro está se rasgando amaldiçoa esse espírito e se alegre com ele ah mas ele ele conseguiu porque ele trabalha muito bem foi um dos canais mas se você não tem o recurso que ele tem mas pelo menos você tem uma coisa uma boca chama diga comigo venha o que é meu venha olha o que Deus deu para você aqui Efésios 1 versículo 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com metade toda 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 sorte de que? de bênçãos dorme é uma bênção o seu sono não tem pesadelo não fica vendo demônios não fica acordando assustado não dormindo e sonhando com traição da esposa ou do esposo não dorme abençoado acorda já abençoado não acorda com raiva não esse é o dia que o Senhor fez para mim é um dia de vitória tudo que eu fizer eu sou abençoado em qualquer lugar alguém que falar do meu nome falando de bênção glória a Deus falou de mal vai reverter em bênção bota a mão assim olha para essa parte da mão aqui e diga quando alguém lançar uma praga para mim quando alguém lançar alguma coisa errada na minha vida quando essa seta vier ela vai se transformar em bênção ei eu declaro para vocês hoje à noite quem está me assistindo tudo que der errado na sua vida vai se reverter em bênção uau vamos ficar em pé vamos finalizar com o Deuteronômio uau passou todo o tempo ok obrigado Deuteronômio 28 acharam? vamos ler comigo ou se tiver aí no telão se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor te o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da onde? o louvor pode vir? dá tempo ainda? não sei olha o comando aí pastor se ouvires a voz do Senhor teu Deus todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão vai te pegar vou repetir vou repetir três vezes vai te pegar vai te pegar e vai te pegar vai acabar esse tempo de você precisar agora você vai ter para dar Deus está mudando o estado de mendigo para agora ser rei qual é a função do mendigo? pedir qual é a função do rei? dar diga comigo eu estou do lado de uma pessoa próspera recebe bendito serás na cidade bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas se você não tem vaca e não tem ovelha mas deve ter bicicleta deve ter carro deve ter alguma coisa bendito o teu cesto e a tua maçadeira bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair o senhor fará é ele que vai fazer que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti se por um caminho vier contra ti por sete caminhos vai fugir o senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em todo prendimento da tua mão o senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá em Campina Grande você vai crescer eu amaldiçoo o espírito de inveja existe um espírito de inveja na nossa cidade mas está sendo quebrado quando alguém faz uma coisa o outro quer fazer também se alguém bota no estabelecimento o outro quer botar também para concorrer e atrapalhar amados essa desgraça está acabando você vai ter ideias extraordinárias eu chamo ideias milionárias chegando para vocês uau receba mesmo ideias milionárias ideias extraordinárias para vir novas provisões para você novos rendimentos uau versículo 11 o senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre no fruto dos teus animais no fruto do teu solo na tua terra que o senhor jurou te dar a teus pais o senhor te abrirá o seu bom tesouro o céu para dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos emprestarás há muitas nações mas a partir de hoje você não vai mais pedir emprestador levanta suas mãos pai obrigado pela tua palavra obrigado pela unção hoje à noite obrigado por essa aula maravilhosa obrigado por esses alunos futuros alunos que vão estar fazendo o rema pai pai os que estão aqui os que estão na internet eu declaro queimando o coração para te conhecer mais pai nós buscamos o teu reino não buscamos as coisas buscamos a ti que é mais importante do que as coisas e eu declaro essa igreja esse povo crescendo em todas as áreas no espírito na alma e no corpo eu declaro uma mudança de estação na vida deles mudança de estação mudança de estação na sua vida eu declaro paz para aqueles que estão precisando de paz aqueles que foram desafiados até amanhã de tarde tem que pagar essa dívida aqueles que receberam intimação para resolver essa situação e eles não sabem como resolver pai eles não sabem como sair dessa quantas pessoas estão chorando agora quantas pessoas entraram no culto quantas pessoas estão nos assistindo nessa hora pai que não sabem qual decisão tem que tomar eu clamo nessa hora para o Jeová Nisi Jeová 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 Tixinô o El Shadai o Shalom o Adonai meu Deus que haja uma mudança ainda nessa madrugada na vida dos seus filhos que eles consigam sair dessa situação que eles consigam sair dessas dívidas e poder conhecer a Ti Senhor como Senhor e Salvador saber que só o Senhor é Deus na nossa vida que a maior riqueza de um homem pai não é os bens materiais a maior riqueza de uma família a maior riqueza de um ministro a maior riqueza de um homem e uma mulher de Deus é ouvir a sua voz é andar contigo é saber que Tu existe Senhor é saber que Tu nos ama Ele está aqui Oh 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 Adore a Ele Reacatalabra Bacatalabra Bala Eu oro pela Sua família Eu oro pelas Suas finanças Bria Bacanare com grande é o meu Deus com maravilhoso Ele está aqui Levanta Suas mãos e diga pra Ele Adoro a Ti Adoro a Ti Senhor Se você não sabe o que fazer adore a Ele Bria Bacatalab Adoro a Ti Adoro a Ti Adoro a Ti Adoro a Ti Oh Declare Abre portas opera milagres Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Abre portas Espera a milagre ao todo caminho Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Tocando o coração Adoro a Ti Sim Senhor Adoro a Ti Estás aqui Abre portas Qualquer milagre Salvo do caminho Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Declare